Demorei, mas bora montar nossa tier list de suporte. Cara, vou deixar na tela aí a legenda da tier list, o que significa o S, 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 A, B e C. Principalmente pra galera que é gringa e às vezes eles vêm no vídeo e ficam perdidos, que eles só olham a tier list e falam assim, ah, não era sup, mas agora tá mid, e eles só olham o negócio, entendeu? Pelo título eles vêm, tá? Então, eu já já vou explicar. Pega seu monster aí, abre e vamos montar ela junto aqui. Como eu vou montar, esse vídeo é grande que eu vou explicar cada personagem, tá? Então, bora que bora. Se você quiser ver, pula no final do vídeo, você vê a tier list completa. Que aqui eu vou explicar cada personagem e no final eu dou um resumão também. Monster aberto, vamos começar. Explicando a legenda, o S, S aqui são os champions mais perfeitos que você vai ter, tá? Que você pode subir do Loelo até o Raelo e vai valer a pena você masterizar esse champion, entendeu? Você tá vendo a tier list do mid aqui, a antiga que eu montei, eu vou remodelar ela. Mas você vê que, por exemplo, o Aurelio é um personagem que, se você masterizar ele do Loelo até o High, quando você chegar no High, você vai estar muito bom com ele, vale muito a pena. O S todos são bons, tá? E vão subir seu rank, então pode jogar tranquilo com qualquer S que tiver. Os As, os S são melhores do que eles, mas você pode surpreender com os As se você ficar muito bom, entendeu? Mas se você tiver um cara muito bom no S e muito bom no A, o S vai fazer mais coisa. Os Bs são ruins ou são específicos pra aquela função, beleza? Peguei porque todo mundo baniu tal, 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 tal. E os Cs são ruins mesmo, entendeu? É isso que vocês têm que entender, fechou? Tá aí, essa é a legenda da negócio. Vamos desmontar aqui, essa que já tava aqui em cima, e vamos começar a montar a tier list até em ordem mesmo, tá? Bom que vai ter pouco suporte aqui que eu tô puxando, vai facilitar a vida, né? Cara, eu vou começar pela Lux já de cara, tá? Que ela é suporte também, e pra mim ela é um suporte S, tá? Aqui o mais importante dela é o seguinte, ela é muito bom, do início até o fim, você vai masterizar ela pra caramba. Você vai tirar do mid, que é uma das coisas que vale muito a pena, porque tem muito monolux no AdRift. E a outra coisa, faça build de suporte, não inventa de fazer a build AP, não eludem nela, entendeu? Você vai fazer a build pra aumentar seu escudo, pra dar CDR pra galera, se seu ADC for um ADC de DPS, pra dar DPS, entendeu? Então, e pra dar cura, principalmente a cura, o item de cura é core nela, tá? E você vai upar o escudo em primeira coisa. Muito CDR, muito escudo. Ela vai escalar de qualquer jeito, porque os itens de AP escalam, e aí vai valer a pena. Então, Lux é um ótimo negócio, mas é um rank S. Alistar, rank S também. Eu vou deixar rank A, porque vai ter... Eu posso mudar isso aqui depois, mas eu vou deixar ele rank A, porque eu prefiro Leona e Nautilus do que Alistar, tá? Mas ele é um ótimo suporte, funciona muito bem. Mas como eu prefiro Nautilus e Leona, acho que eles fazem mais, eu vou deixar no rank A, exatamente o que eu falei. É muito bom, mas se tiver um Nautilus e um Leona, talvez façam mais do que você. Galho, mesma coisa, um rank A, funciona como suporte. Morgana, um rank A também, funciona como suporte, mas não é a melhor coisa do mundo. Zira, um rank B, tá? Meu irmão, Zira tá muito forte no mid. É muito dano, dá slow, é chata, dá stun e tal, mas ela não funciona em fase de lane muito bem. Ela demorando a spikear é ruim, entendeu? Fica fraca, fica atrás, o poke é ruim. Então, rank B, tô completamente aqui, tá? Não vale a pena. Não, é suporte, não é suporte, não é suporte. Brand, um rank C, nem inventa, horrível de suporte aqui, tá? Não tem nada que vale a pena nele pra fazer suporte. A Zoe não, N, mesma coisa, nem inventa de colocar ela como suporte. Gragas, é um rank A também, é um bom suporte, funciona, mas tem coisa melhor, entendeu? Ele meio que fica híbrido, né? Escala, dá P, dá tanque, mas não faz nada bem feito, isso é um problema pra suporte. O suporte tem que fazer algo bem feito. Karma, um rank A, muito bom, mesmo escrito da Lux. Não upa Karma pra P. Itens de defesa, skill de defesa, tá? Não esquece disso. Beleza, passamos aqui. Lissandra nem é suporte, cara, nem vou colocar. Timo nem é suporte, tá? Já vou colocar aqui desse jeito aqui, pra vocês entenderem. Eu prefiro a Lissandra do que qualquer um desses aqui. Até poderia colocar no B, mas não quero comparar. Acho que não é suporte, você não deve inventar. Tef não é suporte. Serafine, isso aqui é um problema, tá? Ela, pra mim, é rank A. É um bom suporte, funciona muito bem, tá forte no meta. Só que, cara, se você não for muito bom com ela, Isso aqui é simples. Se você não for muito bom com ela, Você vai atrapalhar mais que ajudar. Se você erra ultimate, se você não reposiciona ultimate, Se você farma o minion errado, entendeu? É... Se você erra skill, atrapalha mais que ajuda, cara. Então, às vezes, por exemplo, você quer frisar a wave, Vem a Serafine e... As vezes, skill na wave, junto pra acertar o ADC. Plasticou tudo, entendeu? Então, aqui, velho, você perde muito mais do que ganha. Então, é muito complicado. Mesma coisa o Brown. Muito bom, mas tem coisa melhor aqui. Tipo o Nautius e a Leona. Então, o Brown fica aqui, por mais que ele esteja extremamente forte nesse meta, tá? Mas, entendo que até o A, qualquer um é picável. Muito bem picável. Mas, você tem que jogar muito bem com eles pra destacar, entendeu? Por isso que eu tô colocando aqui. Por isso que eu coloquei a legenda antes. O Leo Gain? Não, né? A Mumu não é suporte. Este suporte, cara, existe, tá? Existe. Mas, é bem específica. Por isso que eu falei. Ruim ou específica? Bem específica. Aquele time seu não tem nenhum DPS. Tá complicado. Você precisa de um DPSzinho, alguma coisa do tipo. Vai bugar range. Dá slow com crítico. Vai puxar mais ataque speed pra dar slow. Precisa de visão. Vai jogar um jogo que tem comunicação. Dá pra fazer, entendeu? Bem específica mesmo. Não é pra qualquer jogo. Evelyn, mundo, Draven... Não, não, não. Ah, pá. Aqui chegamos num bom, hein, cara. SS. Jana. Extremamente forte no meta atual com Redenção, cara. Redenção tá um item específico pra ela. Muito bom. Como ela faz Redenção, depois faz Turíbulo. Ela fica tanque. Ela aguenta muito a pancada. A Redenção segura a mana o suficiente pra ela fazer uma bota de tanque. Ela nem precisa fazer a bota de AP. Então, ela tem muito disable, muita cura e muito escudo. É um... Todo em um. Ela demora um pouco a espacar. Mas é muito boa e simples de jogar. Muito simples de jogar. Qualquer um consegue, cara. Boa demais. Vale muito a pena. Jarvan, hein. Vou colocar como suporte. Então, eu vou colocar aqui embaixo logo. Mas eu sei que tem gente que faz, por isso que eu tô colocando. Kayle, cara. Kayle é difícil, hein, cara. Aqui, eu acho, cara. Não é que ela seja específica. Ela tá legal como suporte. Mas tem que saber jogar muito bem com ela. Depois do rework dela, ficou usável. Mas eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu fico muita dúvida mesmo. Já comenta aí. Você acha que Kayle é boa, que não é? Eu tenho minhas dúvidas de colocar no B, mas eu vou deixar no A, tá? Dá pra jogar com ela, sim. Depois eu organizo esse A pra deixar em ordem, pra ficar mais fácil pra vocês, na minha opinião. Aí vai ser a minha opinião, tá? Malfit, Sup. Não gosto. Muito fraco mesmo. Acho que tem sua visão, mas muito fraco. Lulu caiu muito, tá? Caiu muito. É boa pra caramba, mas caiu muito comparado com os outros suportes. Não colocaria ali. Ike, vou deixar no S. Extremamente bom, cara. Muito bom mesmo. Mas ele não é tão simples de masterizar. Pra todos os jogos não funciona também. Às vezes você precisa de suporte AP. É bem complicado. Acho que ele não chega a ser um SS, não, tá? Nautius, vou deixar no S. Leona, vou deixar no S. Eu pulei, gente, né? Porque eu tô vendo aqui que ficou pra trás. Como eu falei, Cache Supporting Gage, tem dois aqui, muitos fortes. Entendeu? E no meta atual, o engage é muito bom, cara. Essa tier list é pro meta atual, tá? O engage tá a coisa mais forte que existe. Então, cara, não deixa pra trás. Isso é muito bom pra engajar. Melhor do que os caras que eu coloquei aqui embaixo. Podem estar, entendeu? Que engajam. Tá, passei por todos aqui. Nunu não é suporte. Acho que ninguém faz. Hakan tá interessante, mas também não é melhor do que os outros dois de engage, tá? Que tão ali no meta. Riven Senna. É um suporte ruim, é muito específico também. Você não vai colocar ele em toda partida. Que partida você vai colocar, tem que ser uma partida que precisa da Senna, entendeu? Que ela vai ajudar no início com cura e depois ela vai ficar forte pra dar dano. E ela vai fazer uma dude mais voltada a dar dano no final, né? E isso é foda, atrapalha. Tem que ter uma fronte também pra ela, entendeu? O que é complicado. E tem que levar pro late game. Um set nem é suporte. Shen também não. Talvez Orn e suporte alguém queira fazer. Eu vou deixar aí embaixo. Sona é um bom suporte, mas ainda... Não sei, cara. Não sei. Sona é um bom suporte, tá? Ela tá interessante. Vou deixar... Já vou falar da Soraka aqui, depois volto pra Sona. Soraka pra mim é o suporte mais roubado do jogo atualmente. Não tem jeito. Essa parada dela não precisar de mana nem de vida no jogo fica muito absurda. Ela faz uma bota, um item. Você faz chance do drag e você não precisa mais nada. Então você tem sustento, a vontade de mana e vida pra seu time inteiro, entendeu? Então você mantém seu time vivo o tempo inteiro. Se seu time estiver posicionar, é vitória, entendeu? Você não precisa nem ser melhor. Se seu time estiver posicionar, é vitória. Se a Soraka também estiver posicionar. É posicionamento total aqui. É um dos mais fáceis de jogar pra isso, entendeu? Aprender a posicionar. A Jana você não precisa nem posicionar, por isso que ela é mais interessante. Mas a Soraka eu acho mais roubada do que a Jana tranquilamente, tá? Ela vai ficar aqui em cima. Falando um pouquinho da Sona, cara. Ela por ser muito simples, e a concorrência dela já tá aqui, que é a Nami. As duas brigam muito perto, mas a Sona é muito mais simples do que a Nami de se jogar. E por isso eu vou descer a Nami, tá? Se você puder escolher entre as duas, eu prefiro que você escolha a Sona. Porque a simplicidade da Sona faz com que ela seja mais superior. Aqui você tem que acertar a bolha. A Sona você tem que acertar o stun. Não é só se atacar o cara, é target. A Nami você tem que acertar o ult muito bem. Que a onda tem que vir um pouquinho de longe, não pode ser de longe perto. A Sona é meio que instantânea. Pum, catch de ult, entendeu? A cura da Nami tem que ser bem colocada também. Não é em todo mundo. Já a Sona cura todo mundo. Speed em todo mundo. Então é muito simples de se jogar. É muito forte. Comparado com a Nami, por exemplo. Mas eu gosto muito da Nami, tá? É uma Nami bem jogada, cara. Faz jogadas, assim, superiores a Sona. Então, tem minhas dúvidas. Talvez colocar os dois no ar, tá? Mas aí, ao mesmo tempo, tem a Serafine. Que é a mesma coisa da Nami, entendeu? Vou deixar no ar, nos primeiros do ar aqui. Pra deixar bem claro pra vocês. É isso que eu falo, que eu vou explicar a tier list, tá? Aqui, passa, passa, passa. Eu não posso esquecer de ninguém. Que depois vocês me xingam. Trash é um ótimo suporte. Mas vai ficar aqui junto com o Galho e a listar. Eu acho que aqui tá melhor. Mais simples, mais fácil. Funciona mais. Yumi é um suporte incrível. Só que na solo Q fica a desejar. Você demora a entender quem é o cara que joga bem. O cara que vai carregar. O cara que você vai entrar, entendeu? Então, isso é um problema do jogo. Só descer é ruim, por exemplo, na matchup. Você vai perder matchup. Isso vai complicar demais, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com o Yumi também. Se eu estiver jogando duo, talvez o melhor suporte que tem pra você pegar. Seu duo é bom, né? Tem esse detalhe. Mas aqui fica foda. Beleza. Já passei por todos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Maukai. Pra mim, também um ótimo suporte. Vou deixar em SS. Porque pra mim é o melhor tanque, tá? E ele funciona em todas as lanes. E ainda escala um pouquinho, tá? Ele consegue até farmar Django. Porque os outros tanques não conseguem. Os outros supes não conseguem, né? Fechou um aronguijo ali. Ele e o Nautilus conseguem farmar um aronguijo, por exemplo. Que você tem que pegar. Os outros demoram. A Leona demora pra caramba. Então, fica mais complicado. Cara, eu tô olhando por cima. Eu acho que é isso. Os supes. Eu acho que não tem mais nenhum supe que eu quero colocar. Suen supe, cara. Tem um suen supe que é bem bom. Só que é muito específico. Pra um jogo que só tem a melee. E ele possa lutar e fazer coração de aço, tá? Vou deixar ele aqui por causa disso. Ai, meu Deus. Esqueci do Blitão, cara. O Blitão é bom. Mas é específico também, cara. Tem que saber jogar muito. Ele não chega a ser tão bom quanto esses aqui. Então ele vai ficar aqui embaixo também. Tá. Ainda bem que eu não esqueci o Blitão. Senão vocês vão falar pra caramba. Porque o Blitão é supe, supe mesmo. Tô conferindo aqui pra ver se eu esqueci mais alguém. Mas acho que não. Tá na mão todo mundo. Perfeito. Agora... Ah, Milho! Caramba! Pô! Nem vi que ele tava aqui no finalzinho. Milho, um bom suporte. É um A também. É pra jogo específico. Tá foda picar ele. Porque a galera ainda tá picando muito, sabe? Então pica de First. Mete um First Milho aí. Não tem nem um stamp ele tirado lá de lá. Não serve pra nada. A ultimate dele é o trunfo da parada, entendeu? As outras skills são boas. Ele tá com um bom status. O Q dele é perfeito pra ele não morrer. É um personagem que não morre, entendeu? Isso é muito bom pra suporte. Mas ele também não chega a ser um SS nem Ferrando. Vamos colocar em ordem. Os SS estão em ordem, na minha opinião. Essas aqui. Os S aqui, nesse momento, eu colocaria... A Yumi em primeiro lugar. O Pyke em segundo lugar. A Lux em terceiro lugar. O Milho em quarto lugar. Lembrando que depende do último adversário, o Milho. Nautilus, aqui na frente da Leona ainda. Leona, Karma e Sona. Então, essa seria a ordem. Noa, aqui. Acho que eu colocaria Nami, Serafine. Thresh e Alistar, ok. Acho Alistar até mais simples. Brown, depois deles. Vinha de Gragha... Não, vinha de Lulu aqui, cara, hein? Lulu primeiro aqui, hein? Lulu depois do Nerf, pra mim, ela ainda é muito boa. Esqueci da Lulu. Então, Lulu, Nami, Serafine. Alistar e Thresh. Lembrando que tá na ordem pra você escolher, né? Tipo assim, lembra que esportes têm esportes diferentes, tá, cara? Então, tem uma fadinha pra escolher. Lulu, Nami e Serafine. Tem Lulu liberada? Lulu primeiro lugar, entendeu? Agora tem Lulu e Alistar liberado. Pô, eu quero um gage. Um gage é Alistar, né? Alistar e Thresh. Tem os dois liberados. Tem Alistar e Thresh, Alistar. Depois Thresh. Essa seria a ideia, né? Brown, depois. Gragas, depois, pra desengajar, também são bons. Kayle, depois. Depois, Rakan e Morgana. Ok. Aqui embaixo, cara... Tá difícil, hein, cara? Mas eu acho que Zira em primeiro. Senna. Suen, Ash. Blitz em primeiro. Acho que Blitz em primeiro. Blitz em primeiro. Blitz em primeiro. Senna, Suen, Ash, assim. Por que o cara não coloca a ordem nisso aqui? Nem inventa nisso aqui, tá? Pode colocar qualquer coisa. Tá aí. Tinha listo de suporte completinha, pra quem é bem suporte. Testei suporte, tá? Toda essa tier list também tá baseada em tudo que eu testei no Challenger. Tô no Challenger testando. Testei muito suporte. Joguei, sei lá, umas 50, 60 partidas de suporte lá, pra testar. Vi como é que eles tão funcionando. Vi os caras jogando contra e tal. Na lane e no jogo. E essa tier list montada aí. Tá faltando ainda a tier list de ADC. E só, não é? Acho que ADC e jungle. Acho que tá faltando jungle também. Não me lembro se eu fiz. Fechou? É nóis. Falou. Fui.